Estão 10 horas da manhã e a novinha tá no clima. Oi? Tá com sono. Bom dia. Você dormiu muito tarde. Bom dia. Dormi tarde com a minha blogueiragem. Mas agora estamos indo à segunda parada. Kyoto. Essa estação é muito engraçada. Ela parece banco imobiliário. Olha o chão. Agora nós vamos andar de trem bala. Momento fofura. Olha essa caixa que eu comprei pra comer alguma coisinha antes de entrar no trem. Até que o shinkansen, trem bala, você pode comer dentro do trem. Olha que lindo. Vem com shoyu sauce e vem com hachi, né? Só que tem um detalhe. A comida não vem quente, tá? Agora preste atenção nessa gracinha que eu comprei. Mula grelhada. É a cara do sofão e eu quero provar. Aí eu comprei esse origini, que é de salmão grelhado. E vem mais arroz do que salmão, pra te falar a verdade. E uma coca-cola pra ajudar a descer, né? Olha o trem bala chegando. Arigato. Tem que ficar filmando, porque esse trem bala ele é muito rápido, né? Toda vez quando eu vou ligar a câmera, ele passou. Aí eu tô parada aqui esperando o trem bala passar. O nosso trem, ele tá lá embaixo. Gente, ele é lindo demais. Olha que lindo. Uau. Não sei vocês, mas eu fico apaixonada vendo pra esse trem. Ele é muito lindo, né? Que lindo. Na nossa vez, eu vou me posicionar ali, porque agora não é o nosso trem, né? É só pra eu poder filmar e mostrar pra vocês. Cara do Daniel. Fica cheio de vergonha. Não, eu tô cansada. Eu também tô cansada. Estamos aqui faz três horas. Era pra estar em Nagoya. É, em Kyoto. Kyoto já, é. Ó. Ó. Ou babando na cama do hotel. O próximo será o nosso. O próximo será o nosso. Bora, 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 bora. E o meu guarda-chuva super pequeno. Ó, é 20, 20B, o seu é 20A. E o nosso vai ficar reservado. Agora a porta vai abrir. O moço sai da frente que eu vou for. Vamos. Ai, eu tô recertada. 20, 2, 3 toques. Nossa, deve ser pra cá. Ó. Agora eu vou na janela. E aqui é o banheiro. Está. Opa. Olha o banheiro. Não é o vaso que lava o cu. Ai, que coisa. É um banheiro simples, né? Tem o trocador aqui de criança. O vaso é aquele vaso normalzinho mesmo. É. É isso. Eu acho que seria esse aqui, bem na nossa frente. Mas tá todo encoberto. Ai, gente. Não deu pra ver o monte de fujo. Não foi hoje. Iremos ver o fujo sano. Antes de ir embora desse Japão. Ai, galera, que é bom. Tá complicado, mas eu não vou desistir jamais. Porque eu sou brasileira, eu não desisto nunca. Mais pessoas. É a minha vida. Eita. Esse tempo é muito doido, né? Tava nublado. Aí choveu. Agora tá fazendo sol. Mas perto do monte fujo, ficou tudo nublado. Depois de três horas, chegamos em Kyoto. Tô com vontade de vomitar depois de comer aquele negócio lá. E tá muito quente. Esse trem tá quente. Tá muito quente. Paralmo. Bora lá. Achar o hotel. Meu Deus. Peraí. A mala dela. Meu Deus. A mulher tava em outro planeta. Ela tá com a cabeça no mundo da lua. Depois da pita, pita, pita. E ela ainda tentou sair. Que doida. Olha a vibe desse lugar. Ai, gente. Eu tô tão animada pra conhecer Kyoto. Pô, eu vou alugar um kimono. Então, fiquem desligadinhas por aí. Porque vai ter muita coisa legal. A gente vai procurar um táxi agora. Porque o hotel fica só 10 minutos daqui. E como nós estamos com essas melas, né? É melhor achar um táxi. Olha a Starbucks. Olha a loja da Starbucks. Do lado de fora. Olha que gracinha. A parte mais interessante é o táxi, tá? Ah, vocês prestem atenção. Tem uma fila? Bicho, não entendi nada. O cara fez sinal pra cá. E olha o que tá escrito ali na placa. Foreign Friendly Taxi. Um táxi amigável pra estrangeiro. Foreign Friendly Taxi. Arigatou. Ó, preste atenção na porta do táxi. A mulher vai sentar. Aí o cara vai entrar. Carro diferente, né? Olha lá. Vamos ver. A porta fecha sozinha, viu? Ah! Aí ela abre sozinha também. Eu achei o máximo. Olha lá. A porta vai abrir sozinha. Explorou a fila. É. É. Viu que o gringo pulou a fila? Olha o japa a cara deles. Ficaram ok? Ficaram ok? Ficaram ok? Arigatou, gente. Ficaram felizes. Arigatou vocês, hein? Ficaram feliz. Ficaram feliz. Arigatou vocês, hein? Ficaram feliz. Bora. Ó, tem baixinho de táxi aí, ó. Olha o nosso táxi. Um mega táxi, né? Meu Deus. Parece até uma nave espacial. Ah, ele vai encostar lá. Espera. Ele falou que vai encostar lá. Porque aí falou não. Ele gesticulou. Ó, ele vai abrir a porta. Ah, meu bem. Thank you. Arigatou. Muito bom. Tá. Olha aqui o banco. Que luxo. Tomara que você seja caro esse taco aqui, né, querida? Meu Deus do céu. Bora lá. Tem ar-condicionado. Gostei, gostei. Ó. Ai, ai, ai. Ó o Daniel gastando o japonês dele. Gostei, gostei. Eu só tenho uma coisa pra falar. Eu tô amando demais. Eu nem comecei a ver a cidade. Acabamos de chegar no hotel. Bora lá. Ficaram. Ficaram. Olha, eu tenho lavanderia. O Daniel tá cheio de cueca suja pra lavar. Você não vai lavar, não? É ruim. Tá na máquina. Não, não, não. Duzentos e cinco depores. Olha lá. Duzentos e cinco depores. É só uma puca de mar. É do seu mar. Vamos ver como é que o quarto, para que seja bom, melhor que o outro, né? Olha, vamos ver. Olha, ele tem cara só de olhar assim rapidinho. Do Holiday Inn. Deixa eu botar aqui pra acender a luz. Olha, bem-vindos ao quarto sapanéi. Olha, a cama tem um tamanho decente. Daniel vai dormir virado pra parede. Ele não vai querer, né? Safado, ele vai querer dormir pra cá. É. Daniel dorme pra lá. Eu durmo pra cá. Não, eu durmo pra mim, você dorme aqui. Não, porque no outro tempo você já ficou dormindo. Eu fiquei sem a tomada, tá, seu safado? Eu só preciso da tomada, mais nada. Ah, vai cagar. Olha, aqui a gente tá de frente pra rua, mas parece ser bem silencioso. Se comparado a outro lugar. Vamos dar uma olhada no banheiro? Nós entramos de sapato no quarto, né? Dois estrangeiros, bem estrangeiros, né? Que é aqui o sapatinho deles, ó. Eles deixam o sapatinho aqui pra você trocar de sapato e não entrar com o sapato. Mas olha como estamos. Ai, ai. E o banheiro, nossa, bem mais gostosinho que o outro. É meio... Mil vezes. Nossa senhora. Muito mais gostosinho. Mas é o estilo normal deles, né? Tipo assim... É o estilo japonês. Bom que tem secador de cabelo. Aí vem escova de dente, copo. Essas coisas normais de hotel, né? Shampoo, condicionador, mas eu já comprei o meu. E tem o melhor de tudo. Um vaso que lava o cu. Olha, gente. Que lindo esse vaso. E a tampa, ela vai fechando assim devagar. Não vai bater, tá vendo? Ai, eu tô muito apaixonada por esses vasos. Tecnológicas de lavar cu. O que que é isso aqui? O que que é isso? Não sei, mas tá tampado. Deve ser que eu não mexer. Exato. Ai, gostei. Vamos deixar as coisas aqui? Vamos, já vamos indo. Vamos, já vamos. É, partiu. Na Goia. É mesmo. Na Goia, vamos lá jantar com o cunhado dele. Talvez eu não consiga filmar, porque eu não vou invadir a privacidade do homem. Primeira vez conhecendo, né? Vou chegar lá filmando, não dá. Mas vem com a gente, vem com a gente que vai ser blagão. Chegamos em Kyoto e vai ser blagão, blagão, blagão. Uma misturada como nós fizemos em Tóquio. Vem com a gente. Olha, vamos pegar o buzão em Kyoto. Primeira vez que a gente tá andando juntos. Agora a gente não sabe como pagar, porque ninguém encostou com cartão em canto nenhum. E o motorista vai dizendo obrigado. Obrigada. Ah, a única vez. Momento pagação de milho. A mulher do hotel disse que podia usar aquele cartão. Aí na hora que eu toquei ficou vermelho, vocês viram, né? Aí agora a Daniel vai lá pagar. Tira, por favor. Ai, que bonitinho. Os uniformes, vamos. Eu não sei o que é isso, mas eu vou pedir isso, hein? Oh, é tão lindo. E essa aqui. Que gracinha. Obrigado. 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 Olha que lojinha mais fofa. Eu e o Daniel, estamos famintos. Então a gente vai comer alguma coisa antes de encontrar o cunhado dele e não sair devorando tudo, né? Vamos comer o nosso docinho lá no trem, no Shinkansen. Porque aqui no Japão, você não pode comer andando. Você tem que parar em um cantinho e comer. É por isso que a rua é tão limpa, né? Olha, saímos em frente à loja da Prada. Eu acho que é um sinal, hein? Pra você me dar um presente. É um sinal pra gente mudar pro Japão. É, então. Me dá uma bolsa da Prada. Vamos mudar pro Japão, a gente dá uma bolsa da Prada. Ah, tá bom. Me dá antes de mudar. Não. Pra me animar. Não, não. Aqueles ali são pinguins? Vamos pegar o trem-bala novamente. E a gente tá sem assento. Agora, o que não está reservado é só no pagão. 1 até o 3. E nós estamos no número 7. Que legal. Olha quanta gente. Meu Deus. A gente entrou do lado errado. Tá, vamos esperar essa garota aqui porque... Ela vai, 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 vai. Opa, opa, opa. Cada um que carrega sua mala, né, filha? Eu, quando eu era comissária, eu sempre falava isso. Quando eu era comissária, as pessoas ficavam esperando pra eu carregar a mala da pessoa, do passageiro. Falava, ai, comissária, põe aqui em cima pra pôr. Eu falava, não, meu amor. Você que fez sua mala, botou peso aí, agora você que põe aí em cima. A gente tá super cheia, tá quente. E tá com cheiro de comida aqui dentro. Tá uma coisa, assim, muito engraçada. Vai sendo uma raveira, mas dentro de um trem-bala. Não é uma coisa, né? Vambora. Mais um. Olha, o beijinho carregado. É isso. Olha, o beijinho. Agora, vamos sentar ali, né? Sim. O Daniel tá ali devorando o sanduba dele. E eu agora vou comer essa coisa aqui que parece ser uma gracinha. Hum, mas eu não sei o que é. Vou provar. Nossa, você vai amar isso aqui. Gente do céu. Olha isso. Delicioso. Muito bom. Minha nossa senhora. O que será que tem aqui dentro, hein? Hein, meu gostoso? Sem dúvida. Será que é uma camisinha usada? É uma calcinha, ó. É uma calcinha. Será que é usada? Deve ser. Hoje até. Hoje até.